Olá, amados de Deus, que alegria estar de novo com você, em contato com você, através desse programa. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho, o que Deus, o Deus que se fez gente, o que Ele fez, o Deus que habita entre nós e que por graça vem habitar em nós. Você pode ser um nosso aliado, os links e endereços estão aí na tela de TV e nós contamos com a sua participação, com a sua oração, com a sua divulgação, com a sua colaboração, para que esse programa se mantenha e seja disseminado para o maior número de pessoas, para um público cada vez maior, para que as pessoas conheçam as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós gostaríamos muito que você levasse isso a sério e nós contamos com você. Já, já a gente volta para um papo mais sobre a Palavra de Deus. A Livraria Pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais. Livraria Pibilondrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br. Essa semana, agora dia 31 passado, se comemora, de um modo geral, o dia da reforma protestante, 31 de outubro. E este ano são 500 anos de história da reforma protestante. E nós gostaríamos de pensar hoje um pouquinho sobre a influência e o pensamento deste homem de Deus que foi Lutero, um instrumento da graça neste mundo e que a sua contribuição perpassa por todos os grupos da igreja, seja católicos, protestantes, a sua influência é marcante. O Papa João Paulo II se referiu a Lutero como um dos maiores teólogos. E eu gostaria hoje de pensar um pouquinho no hino marcante que foi o Castelo Forte, que ele escreveu naquela luta em que ele enfrentava. A palavra de Deus nos diz, em Provérbios, no capítulo 18, o verso 10, ele diz o seguinte, Torre Forte é o nome do Senhor a qual o justo se acolhe. É uma palavra muito preciosa, torre forte, castelo forte. É o nome do Senhor. Para ela, nós vamos, nós nos colocamos debaixo da sua proteção. E estaremos seguros, estaremos guardados. O Salmo 61, o versículo 3, o salmista diz assim, Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e a torre forte contra o inimigo. Esta rocha alta demais para mim é Jesus Cristo na sua encarnação, que desceu e se colocou compatível e se tornou o nosso castelo de segurança, de fortaleza. Então, o Lutero, enfrentando as lutas, ele escreveu este hino, que é uma espécie de marceleza daquele momento histórico do protestantismo. E ele diz, castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, e com artimânias tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Eu gostaria de olhar um pouquinho mais essas verdades. Olha, castelo forte. Não é qualquer lugar que a raposa derruba o muro, mas é um lugar seguro. E ele usa aqui duas palavras muito importantes, espada e bom escudo, que são partes da armadura do cristão. E a espada é a arma de ataque, é a palavra de Deus. O escudo é a arma de defesa, é a coraça, é a fé. Com a palavra de Deus e a fé, nós enfrentamos as maiores adversidades. E ele diz, com seu poder, Deus defende os seus em qualquer transe agudo. Mesmo que Satanás venha nos apanhar com as suas astúcias cruéis, que iguais não há na terra, nós somos mais do que vencedores. O segundo verso, ele vai dizer uma outra coisa. A nossa força, nada faz. Nós estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Preste atenção. Eu sou fraco, eu não tenho forças. Eu não tenho essa competência para o mundo espiritual. Eu posso até ter alguma força física, mas para as coisas espirituais eu não tenho. E ele diz, a nossa força é fraca, nós somos incapazes, nós estamos perdidos. Mas nosso Deus, ele socorro traz e nós somos protegidos. Eu gostaria que você levasse em consideração, não a sua capacidade, não a sua força e a sua competência, mas que você olhasse para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós temos o Senhor Jesus como a nossa força para vencer estas batalhas. E ele venceu na cruz. A cruz que para o mundo é um lugar de derrota, é um lugar de fraqueza, é um lugar em que a gente vê uma pessoa morrendo. Na verdade, aquela morte, querido, é a nossa morte, é a morte do pecador, é a morte do rebelde. E ali, que parecia ser a derrota, na verdade, é a vitória, é a conquista. O velho homem, o servo do pecado, aquele que nos mantém debaixo de uma escravatura, ele foi crucificado com Cristo. Por isso, ele diz, defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz. Na cruz, ele colocou a execração pública, os principados, as potestades, as forças espirituais do mal, o velho homem, o pecado, o mundo, tudo foi incluído num pacote. E ele, sendo o próprio Deus, ele triunfou na batalha. A batalha de Cristo é a nossa vitória. Graças a Deus, porque nós somos mais do que vencedores. Se nos quisessem devorar, se nos quisessem devorar, demônios, não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. Por que que não somos derrotados? Porque Jesus já venceu. E o grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido, cairá, por uma só palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aí, uma vitória concluída. Eu gosto muito de pensar na última, na penúltima palavra da cruz, que a penúltima palavra da cruz, foi quando Jesus disse, tudo está consumado. Esta palavra, no original grego, é conclusiva, é um tetelestai, é uma palavra que significa, não tem mais nada para fazer, passou a régua. O Senhor já realizou uma obra, e nós, pela sua graça, fomos colocados numa posição especialíssima, de sermos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu queria que você pensasse, que você ganha uma experiência de realidade espiritual, não pela sua competência, não por aquilo que você desempenha, não por aquilo que você tenta alcançar, mas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Esta palavra dele, o inimigo já não tem mais poder, e nem autoridade, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você, não é se você é desta ou daquela igreja, mas se você está em Cristo, a palavra de Deus nos diz claramente, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo foi feito novo em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, 15, 16, 17, você pode depois ler isto, você vai verificar a sua vitória em Cristo Jesus. E nós aqui estamos nesse momento pensando naquela história do Lutero, quando muitas coisas adversas estavam sendo colocadas para ele, mas os seus olhos estavam postos na suficiência do Senhor Jesus. se nos quisessem devorar os demônios, e é uma multidão não contados, eles não podiam nos assustar. Por quê? Porque eles foram vencidos por uma só palavra, a palavra do Senhor Jesus Cristo. É já já que eu vou voltar para a gente continuar pensando sobre este cântico, e sobre a vitória que você tem em Cristo Jesus. Não uma vitória religiosa, mas a vitória do Evangelho da Graça de Deus. Já já! A Livraria Pibilondrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores, a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs, das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pibilondrina e conheça ainda mais. Livraria Pibilondrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18h, Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372 8921 ou acesse o site www.livrariapibilondrina.com.br Nós temos aqui um hábito de apresentar algumas obras para aqueles que gostam da leitura e a gente quer apresentar aqui este livrinho. É um livrinho muito precioso. Chama-se O Andar que Agrada a Deus. O autor deste livro, Ivan Hopkins, ele era um engenheiro. Ele teve uma experiência marcante com o Senhor Jesus Cristo. Ele estava fazendo um curso de aperfeiçoamento na área de mineração na Austrália quando ele se encontrou com um guarda florestal. Ele que tinha sido educado na igreja episcopal e desde menino, na verdade ele até nasceu na Colômbia e foi criado na Inglaterra e depois a sua experiência foi lá na Austrália e ele estava conversando com aquele guarda florestal que lhe anunciou Jesus Cristo. Ele não pregou sobre religião, ele pregou sobre o Evangelho e Ivan Hopkins teve uma experiência marcante com Cristo e ele foi uma espécie de atalaia do Evangelho no final do século XIX até tantos do século XX. E este livro é uma recomendação que a gente faz, O Andar que Agrada a Deus. O andar que agrada a Deus é verdadeiramente o andar do dependente do Evangelho, aquele que não se estriba no seu próprio conhecimento, mas se apoia na suficiência de Jesus Cristo. E, como nós estávamos falando, o Lutero, ao compor aquele hino que é uma espécie de cântico de vitória, de triunfo, na sua parte final do hino, ele diz Sim, sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Olha, preste bem atenção, a palavra de Deus é o nosso lugar de segurança, é a afirmação, é a escritura de posse de nossa salvação. Que a palavra ficará, ele diz, sabemos com certeza, e nada, nada nos assustará com Cristo, por defesa. Se Jesus Cristo é a garantia da nossa salvação, se Jesus Cristo é aquele que serve de fiador, de fiança pela nossa salvação, nós não temos por que ficar inseguros, assustados, nada nos manterá tímidos, tergiversante, inseguro, porque ele é a nossa defesa. E Lutero chega a dizer, se temos de perder bens, amigos, família, as coisas, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos a seu reino. olha que coisa mais preciosa que nós temos, esta garantia de Deus, que mesmo que nós tenhamos uma crise tão profunda, que percamos as coisas, que venhamos a sofrer um revés, que nos tira do controle, é um desastre total, mesmo assim, nós temos a garantia de que Deus é o nosso amparo. Eu queria que você olhasse o profeta Bakuki, no capítulo 3, nos versículos de 17 em diante, até o versículo 19, ele disse, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais no mar jagado, agora preste atenção, todavia, contudo, porém, eu me alegro no Senhor e exalto no Deus da minha salvação. Preste atenção aqui nestes dois versículos que ele está dizendo, a crise chegou, fome zero, o problema está aí, não tem mais o que se pensar, não há azeite, não há doce, não há vinho, não há trigo, não há carne, não há leite, não há lã, são os vários tipos da cultura da época, ou seja, a dispensa está vazia, você não tem perspectiva, todavia, eu me alegro, eu me exalto, esta é uma palavra muito interessante, que é a palavra no hebraico que significa exultar, jubilar, triunfar, é coisa de quem foi coroado, eu me alegro do Senhor e exulto no Deus da minha salvação, e ele termina dizendo neste cântico, este cântico de Abacuque, o Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza, ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, o Senhor Deus, ele me faz passar por cima, superar, o Senhor Deus é o meu castelo forte, ele é a minha fortaleza, ele é a minha torre forte, ele é o lugar de segurança, e ainda que a crise me atinja em todos os níveis, como diz o Lutero, mesmo que eu tenha que perder os filhos, os bens, a família toda, embora a minha própria vida vá, embora eu esteja como que esvaindo-me ou evaporando-me, embora a vida vá, por nós Jesus está e ele nos dá o seu reino, e isso que Abacuque diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza, o Senhor Deus me faz andar com os pés como a da corça, eu vou andar por cima de lugares pedregosos, espinhentos, mas a corça vai saltitante, vai passando por cima dessas coisas, e este é o convite do Evangelho de Jesus Cristo para você e para mim. Nesta comemoração dos 500 anos da Reforma, nós nos lembramos desta realidade espiritual, que é a vida de Cristo como o nosso castelo forte. Lutero estava protegido de muita perseguição, no castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele tinha o eleitor Frederico, da Áustria, como o seu patrono, o seu guarda, aquele que estava por aspectos políticos também, mas que estava protegendo, mas acima de tudo, não era aquele castelo com toda aquela segurança, com aqueles guardas, não era a posição do poder político que o mantinha seguro, mas sim o castelo forte que é Jesus Cristo. Eu não estou falando de religião para você, eu estou falando de Deus, do Deus que se encarna, do Deus que assume a nossa natureza, que morre a nossa morte, a morte do pecador, que carrega sobre si a culpa do culpado, a vergonha do envergonhado, o medo do medroso, ele que toma sobre si a nossa história e morre a nossa morte, para que nós ganhemos não alguma coisa simplesmente de cabresto de religião, mas a liberdade e a libertação de filho de Deus para sermos herdeiros juntamente com Cristo, com herdeiro com ele de um reino celestial, é isso que Lutero termina dizendo naquele cântico, é, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos a seu reino, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e essa pergunta que a gente faz para você, você já experimentou a justiça de Cristo, a justificação da sua morte e ressurreição, você já experimentou a paz de Deus que excede todo o entendimento, a paz que dá ao seu coração descanso, e você experimenta a alegria do Espírito Santo no seu coração, se isso é verdade, olha, eu quero dizer de coração para coração, aleluia, porque Cristo Jesus é a sua vida, e você não é um religioso, mas um filho de Deus, e nós vamos nos encontrar no nosso próximo programa, ou na eternidade, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Amém.